E aí, jovens! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ E galera, este vídeo aqui vai servir como uma espécie de adendo ao vídeo de mais cedo A Bandai Nanko, lá no YouTube, divulgou teasers para o Broly e Bardock E além disso, saíram novas screenshots As screenshots, algumas delas eu já tinha apresentado de manhã, então vou me ater mais às novidades Mas mesmo as que são novas, elas não revelam muita coisa O visual do game, dos dois personagens, está bem bonito, muito bem feito, é claro E eles serão personagens que os seus ataques se proporcionarão no jogo um certo impacto O que é legal Claro que o Bardock, como eu falei anteriormente, ele provavelmente vai ser mais rápido Enquanto o Broly será mais lento, até porque o tamanho do personagem é isso É essa filosofia do personagem Como são personagens que já aparecerem em outros jogos de Dragon Ball, principalmente o Broly Muito do que a gente vê nos demais jogos é reaproveitado Enquanto o Bardock a gente já tem algumas novidades, como ele entrando no Super Saiyan 1 E desempenhando uma habilidade especial que aparentemente é seu ataque meteórico Não tem também muito o que se comentar em cima dos dois pelas imagens Mas sobre os teasers, nós temos a noção de como será a introdução desses personagens No caso do Bardock, nós vemos ele apertando a sua faixa Eu achei que foi uma sacada bem legal Enquanto no Broly, nós já vemos ele aparecendo ali rapidamente Entrando nessa luta e fazendo o efeito de fumaça também bem bonito Não se tem muito o que falar sobre isso, porque são trailers teaser Eles tem 8 segundos apenas Nem tem som, então mais funciona como um gif do que qualquer outra coisa Apenas pra criar o hype Então é provável que amanhã saia um desses trailers E no outro dia mais um deles É a especulação que eu faço Ou eles deixem pra semana que vem pra divulgar esses personagens aqui É claro que a Bandai também informou que em algum momento eles irão divulgar A data de lançamento desses personagens E é pro fã ficar ligado em relação às novas informações E como sempre, o quanto antes for divulgado A data de lançamento ou mais informações interessantes sobre Fighters Eu trarei pra vocês o quanto antes Então no mais é isso, um abração Vou ficando por aqui, não se esqueçam de comentar E se você não viu o vídeo anterior Dê uma olhada lá que eu comentei sobre esses personagens De uma forma um pouco mais específica Claro que não se tem muito o que falar Vamos esperar o trailer gameplay pra gente analisar Como os demais personagens de Fighters aqui no canal Então um abração e até a próxima, jovens Fui! 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 Fui!